É danada! Eles estão tentando prejudicar, mas não vão conseguir não. Mas o senhor está lá no seu, tá vendo? Vão conseguir não. O senhor está lá no seu, tá vendo? Essa Dilma quer a prova de morrer aí, ó. Vamos com Deus, mora aqui, ó. Bom dia, minha senhora. Bom dia! E aí, a senhora que é o Meirinho, prefeito de Búzio? Quero! Por quê? Porque a elefobia, quando saiu, deixou coisa boa pra gente. Não deixou largado. Nós tinha tudo naquele pavo ali, ó. Tinha! Eu falava que tinha. Tinha minha caminhada, tinha minha saída. Tinha minha coisinha pra fazer. Desenho, fazer... Pra poder... Esquecer. É, esquecer da cabeça. Pra ter um... Um esquecimento das coisas, a doença, de pra trás. Quando eu tava aí fazendo essas coisas, não tinha doença. Depois que paralisou tudo, hoje eu tô sentindo tudo no meu corpo, não tinha nada pra fazer. Agotando ali, eu tenho uma coisa pra gente pensar. Não tem mais a atividade pra crescer mais? A atividade pra crescer mais. Tem a coisa pra fazer pra frente. Eu quero ele aqui, porque eu também tô me sentindo falta. Tem a minha remédia, nem a minha eu tinha imposto pra me empanhar pra tomar. Que eu vou ter que comprar. Agora não tem do mesmo, hein, cadê? Eu vou comprar remédia pra ela lá, que eu fui lá, ó. Eu vi o dia que eu tô pra comprar remédia pra dormir, que aí não tinha. Fui tudo que eu tenho imposto. Andiço tudo lá em Búzula, aqui na Rádio, acabou. Fui em três farmácias, acabou, fui pra eu achar. Uma que eu achei. Qual é o nome da senhora? Meu nome é Leia. Pode falar mesmo que eu falei mesmo aqui. Leia de que? Leia Pereira Maria de Carvalho. Posso dar pra entrevista na internet? Pode passar, passa mesmo. O povo tá lá tudo lagado de lama podre lá. Que eu não tô indo pra igreja de novo, que tá pequeno, doendo. Que eu não posso passar na cidade, que eu tô com problema. Não posso andar pra mim pra igreja. Por causa da que a mão disse que tá lá, ó. Ali, o caminho ali tá cheio de lama podre que ninguém pode passar. Onde eu fui parar, comprou nenhum. Meu pé caiu na lama, porque eu volto pra trás. Um lameiro fedendo de fossa, que não tem desgoto na estrada. Isso é uma mudança. Olha, poxa, tá lá na vila de Vila de Largo. E na época do Meirinho era assim? Na época do Meirinho era assim, não. Não era nada. Tinha outro capricho, tinha outro capricho. Tinha pouca vergonha aí, ó. Ninguém pode nem andar aqui nessa cidade a mais.